Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus beijos O mesmo sabor Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Teu carinho onde está O teu carinho de outra hora Se já não me queres, meu amor Por favor, manda-me embora Não, eu não quero viver a teu lado Eu não quero o teu beijo gelado Destruíste os sonhos meus Vai Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Seja feliz Adeus Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus beijos O mesmo sabor A tua voz já não tem a mesma ternura O teu olhar indiferente me tortura Teu carinho onde está O teu carinho de outra hora Se já não me queres, meu amor Por favor, manda-me embora Eu não quero viver a teu lado Eu não quero o teu beijo gelado Destruíste os sonhos meus Destruíste os sonhos meus Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Sejas feliz Adeus 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 Adeus